Boa noite, povo de Deus! Vamos continuar enlouquecendo o poder e a majestade de Deus essa noite, amém? O Senhor reina Está vestido de majestade Se revestiu de fortaleza E o mundo está firme e não irá se abalar O Seu trono vem da antiguidade Tu existe desde a eternidade As águas se levantam a Deus As águas levantaram Sua voz Estão pra mim Mas nem maior que este estrondo Maior do que as ondas É o Senhor nas alturas Os Seus mandamentos São firmes e fiéis E a santidade Convém a Tua casa Pra sempre Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Senhor Eu te adoro Te exalto Te louco Eu te adoro Te exalto Te louco Eu te adoro Te exalto Te louco O Senhor nas alturas Ele é mais poderoso Do que o ruído das grandes ondas do mar Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Deus Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Te exalto Te louco Eu te adoro Te exalto Te louco Eu te adoro Te exalto Te louco Deus abençoe todos vocês Fiquem na paz do Senhor